Olá! Que bom que você está assistindo o meu vídeo. Eu sou Bianca Rocha. No vídeo de hoje, vou compartilhar um pouquinho do meu dia aqui com vocês. É outro dia por aqui. Vocês viram aí no vídeo anterior o arraia do meu aniversário. Quero agradecer a vocês que deixou aí nos comentários, tentando descobrir a minha idade. Muita gente chegou perto, tá bom? Eu vou revelar pra vocês agora. Eu fiz 38 anos, gente. Glória a Deus por isso. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês da minha tarde. Eu tô indo pra casa agora, sair do trabalho e pedi o meu esposo pra ele comprar umas coisinhas lá no mercado pra mim fazer uma jantinha, a qual eu vou compartilhar com vocês. Vambora comigo aí, fazendo uma jantinha gostosa. Esse friozinho que tá aqui, como vocês podem ver, eu tô até rouca de tanto frio, mas vou compartilhar um pouquinho aí com vocês. Eu tô aqui, meus amores, ó, na beira da praia. Olha, que lindo. Tô na beira da praia e tava aqui gravando pra vocês aqui nesse barco aqui, né? Acho que é barco que fala. Olha que lindo. Muito lindo, né? Tava gravando aí pra vocês. E agora eu vou pra casa e vocês vão me acompanhando aí um pouquinho. Gente, olha o presente de aniversário que eu ganhei pra mim ir trabalhar. Ó, a minha irmã trouxe pra mim essa bicicleta, né? Meu esposo comprou essa bicicleta pra mim. E tá aí, ó, ganhei de presente, vim compartilhar com vocês, lógico, né? E é com ela que eu tô indo e vindo agora desde o dia 3. Eu fiz aniversário dia 2, né? Desde o dia... Desde o dia 4, perdão. Eu fiz aniversário sábado, domingo não trabalhei. Dia 3, dia 4, que eu estou indo e vindo com ela do trabalho, que pra mim tá sendo uma benção. Agora eu vou compartilhar mais com vocês da minha caminhada. Vambora. Muito bom, gente, de bicicleta pra casa. Muito bom mesmo. Melhor do que ir a pé, né? De vez em quando minha esposa ia me buscar de carro. Mas o carro deu ruim, então... Vamos de bicicleta mesmo. A gente mora assim, menina, na zona rural, ó. Tem boi, uma mini fazendinha aqui, ó. Olha o espluio aí. Tá vendo? Que lindo. Meus amores, cheguei em casa já tem um tempinho já. Descansei um pouquinho. E agora, gente, eu vou preparar uma jantinha aqui e vou compartilhar com vocês. Vou fazer uma canjiquinha com tudo dentro. Aqui no rinho tá friozinho. Vocês perdoam a minha voz assim, cansada, gente? Eu tô tossindo muito. A tosse voltou. Tô tomando medicamento já, mas ainda tô tossindo muito. Então eu tusso, tusso e fico cansada, tá bom? Então vocês perdoam aí. Vou botar aqui pra gravar pra vocês. Talvez eu vou ter que botar uma musicazinha, que a bomba tá ligada, a criança falando, o marido falando, vendo filme. Então vai acompanhando aí a nossa jantinha de hoje, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal se não for inscrito e de compartilhar o nosso vídeo pra que mais pessoas venham fazer parte da nossa família. Meus amores, vou compartilhar com vocês agora o que eu vou fazer, ó. Aqui tem a costelinha, a suína, né? Tem o chud de tempero, cebola, pimentão, tomate, salsa com cebolinha. Vou colocar também linguiça de paio. Aqui tem a nossa canjiquinha. Eu vou dourar essa costelinha aqui com a cebola ali na panela. Vou compartilhar o máximo que eu puder aí com vocês, tá bom? E vamos acompanhando aí a nossa jantinha de hoje. Meninas, vou começar a fazer agora aqui a nossa janta. Já botei aqui a cebola, ó. Vou colocar aqui banha. Colocar banha, vou ligar o fogo. Liguei o fogo. Vou dourar essa cebola bem douradinha. E depois eu vou colocar a nossa costelinha que já tá aqui, ó. Limpinha, lavadinha. Também tem a linguiça também, ó. Já tá aqui picadinho. Os temperos já tá tudo também, ó. Picadinho aqui. Vou colocar agora aqui, ó. A cebola já tá bem douradinha. Vou colocar o fogo. Deixar ela dar uma fritada. Aqui, ó. Aqui não dá pra vocês verem direito, ó. Ó. A cebola ficou bem douradinha. Deixar a carne dar uma fritada aqui agora. Aí depois a gente coloca o restante das coisas. Deixar a carne dar uma fritada aqui. Olha, meninas. Como é que tá ficando. Agora eu vou deixar dourar aqui mais um pouco. Juntamente com a linguiça, com os temperos aqui. Daqui a pouco eu volto aí. Bom, gente. Olha. Já está pronto aqui. Agora eu vou jogar a canjiquinha. Que eu já fiz aqui dentro. Oi, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá a notificação pra você não perder nenhum vídeo. Segue o meu meu Instagram, né? Porque antes de sair aqui no canal, sai lá, tá bom? Vocês ouviram, né? Tchau. 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 E aí, ó. Bom, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Agora eu vou tomar um banhezinho. A roupa já tá até aqui pra descansar um pouco, que daqui a pouco já tem que acordar pra ir pro trabalho de novo. E aí, ó. muito que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu joinha, venha fazer parte da nossa família também, se inscreveram no nosso canal, me segue lá no Instagram muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo fiquem todos com Deus, até a próxima